Vamos derrotar aqui na S4 Carlton só na SKK Vamo lá então Vamo lá Tá Só na SKK mesmo Só derrotando spot na SKK Ó foi Conseguimos Nossa mano Foi muito rápido Na SKK mano que sorte 10.20 versão FNAF World É sério é difícil Acabar com ele Com SKK É isso mesmo né Ok beleza Vamo fazer a mesma coisa agora Só que com o Shippers Revenge Só SKK Pra conseguir acabar com ele SKK Prontinho SKK Oxe mas já Travou até Ok Ok Tá É isso mano É isso mano Despersever bem Os Kodis Carlton derrotados no SKK Isso é muito difícil mano Isso foi bem difícil 10.20 versão FNAF World E é isso Tchau